A prisão de Matheus Henrique Vieira da Silva, de 19 anos, foi realizada pelos policiais do 4º DP na Zona Sul de Teresina. Segundo a denúncia da vítima apresentada aqui no 4º Distrito Policial, o Matheus e o Manuel invadiram a casa na terça-feira de carnaval. Nesse dia, eles furtaram vários objetos, inclusive as joias da comerciante. Depois, na sexta-feira, o Matheus e o Manuel são acusados de terem voltado novamente à casa da vítima e furtaram as roupas da comerciante. O Matheus, acusado de ser o homem articulador de toda essa quadrilha, foi preso e nega o crime. A vítima é esta comerciante que disse que não tem como arcar com todos os prejuízos. Hoje, novamente, eu cheguei lá e estava novamente a janela arrombada, outra janela, e eles levaram o restante. Só deixou mesmo a geladeira e o fogão, que não conseguiu passar pela janela, mas o restante das coisas eles levaram tudo. E agora, como é que fica? Agora eu preciso recuperar minhas coisas e botar eles na cadeia. Quem fez tem que ir preso. Os policiais do 4º DP conseguiram recuperar apenas o aparelho de TV. O Matheus ajudou a roubar, entendeu? Arrombaram a casa lá dessa senhora e eles subtraíram todos os objetos pela qual ela registrou esse boletim de ocorrência e nós fomos atrás e conseguimos prender o Matheus, né? Como foi que ele agiu, você sabe, Edson? Um arrombamento durante a madrugada, né? Entrou na casa da senhora e quebrou a janela e subtraiu os objetos dela. Matheus, que já tem passagem pela polícia, disse que comprou o aparelho de TV por R$ 100 e o vendeu por R$ 250. Não roubei nada não, fiz só comprar. Você comprou essa televisão por R$ 100 e vendeu para Jardilene? Vendi mesmo. No valor de quanto? R$ 250. Manoel, o acusado de ser o outro mentor do arrombamento, ainda não foi encontrado. Mas a polícia conseguiu prender Jardilene Gomes da Silva. Ela pode ser autuada por receptação. O objeto foi encontrado na casa dela, né? Nós localizamos o endereço da casa dela e nós pegamos a televisão da vítima juntamente com ela, né? Com essa receptadora. A mulher de Matheus disse que o marido dela não tem culpa. Ontem, quando o Matheus soube que a televisão era dela, o Matheus correu atrás dele, deu nele de pau, botou para ele sair lá de cima. E quando acho que foi eu já agora de manhã, ele entrou de novo. Ontem ele entrou dentro da casa da vizinha, o Matheus deu nele por causa disso daí. Porque jamais, ela mora lá vizinho de nós, jamais o Matheus entra dentro da casa dela. Matheus e Jardilene foram conduzidos para a central de flagrantes. Matheus e Jardilene foram conduzidos para a central de flagrantes.